Olá pessoas lindas, amados do meu coração, começando mais um vídeo aqui no canal, gente, e hoje nós vamos fazer essa deliciosa panqueca de frango, super rápida, deliciosa aí pro seu jantar, tá bom, gente? E é isso, vou passar a receita aqui pra você, bem facinho, vá pro te vulto mesmo. Se você gostar dessa receitinha, já deixa seu like pra mim, tá bom? Pra gente fortalecer o canal, se inscreve aqui, você que não é inscrito, vai ser um prazer te receber aqui, e ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhum conteúdo, tá bom? Então é isso aí, mas lerongas, bora fazer essa receita aqui que tem saída pro jantar, tá bom, gente? E é isso. Vou refogar na panela 800 gramas de frango, eu tô usando filé de frango, eu vou refogar ele com cebola na panela normalmente, deixar a cebola ficar bem douradinha, depois eu vou jogar ele lá e refogar bem e cozinhar ele pra desfiar, tá certo? Então vamos lá, 800 gramas de frango, nós vamos colocar na panela. Eu vou fazer nessa panela de pressão, gente, eu tô descalço, porque eu tô com muito calor, aqui tá muito quente, e eu ainda tô bem cansada da viagem. Então, gente, eu vou refogar aqui com cebola, vou usar quase uma cebola inteira, eu gosto de muita cebola, então eu vou usar aqui uma meia cebola, certo? E eu gosto de pôr os temperinhos, que eu já gosto. Eu já vou jogar aqui, em cima dos 800 gramas de frango, vou refogar ele com cebola, óleo ali na panela, vou com um pouquinho de chimichur aqui em cima, e vou colocar também um tabletinho de caldo de galinha. Não gosto muito não, mas hoje, excepcionalmente, vou usar um tabletinho pra ficar mais gostoso o nosso frango, tá? Então aqui eu vou colocar o rolo, aliás, vou com a banha, né, gente? Eu tenho a banha, vou usar a banha, um pouquinho de banha, vamos picar uma meia cebola aqui, e vou usar a cebola pra todo lado, né, gente? No seu acaso aí você fica aqui na tábua, faz bonitinho aí, eu tô com muita pressa, tô com muita força, né, trabalhei o dia inteiro. Tá colocando a casa em ordem, né, gente? Depois que chega de viagem, então... Tá alguma bagunça. Ó, pessoal, aqui eu tô refogando a cebola, cebola com alho, ó, com óleo, aqui, ó, aqui eu já piquei meu frango, eu tô usando filé de frango, coloquei um pouquinho de chimichurro e um caldo de galinha, já vou jogar tudo lá na panela pra cozinhar. Então, aqui eu já... Minha cebola já fritou, eu vou colocar o frango aqui. Gente, tá muito calor, vocês não tem noção, tá, o calorão que tá fazendo. E eu vou espedaçar esse caldinho. E vou refogar esse frango bem no vidão. E tem gente que não desgruda, tá? Vai pela sua filha. E eu vou só deixar esse caldinho de frango desmanchar pra mim acertar o sal, tá certo? Então, aqui mesmo é só refogar esse frango frango cremoso. Pra rechear as panquetas. Cebola eu vou guardar no saquinho. Aqui eu tenho a nossa mussarela, que a gente vai jogar por cima. Maravilhoso, enquanto ele refoga, nós vamos passar com a massinha. Eu deixei essa sacola aqui, gente, essa louça eu vou lavando depois. Tô só limpando aqui. Gente, olha meu manjericão, que coisa mais linda que tá. Minha irmã plantou pra mim. E tá maravilhoso, né? A massa é muito rápida e simples. Nós vamos pegar, nós vamos bater, o chá vai ser de cada outro, um terço muito. Tá meio que o herado. Dois óculos aqui. Você vai colocar um tabletinho de caldo, de caldo, de qualquer caldo. Eu tô usando caldo de galinha. Vou colocar duas xícaras de leite. Vou usar uma colher de sopa de óleo. A minha colher é gigante, tá? Você pode pôr uma colher. Com a mesma colher que eu medir o óleo, eu vou medir a farinha. Cinco colheres. de sopa cheia de farinha de trigo e vou bater até virar uma massa bem homogênea. Então, bora bater. Pau, a massa tá pronta. Tá vendo? Óleo, é assim mesmo. Pra gente fazer as panquetes. Vamos juntando esse campo de guerra aqui, né, gente? Não vai ferimento. Olha lá. Olha aí como é que tá bonito o meu frango. Agora que ele já tá bem refogado. Ó, ele tá bem refogadinho. Eu vou colocar uma xícara de água e vou deixar ele cozinhando, tá bom? Pra ele desfiar. Aqui eu tô com a panela de pressão, mas eu não vou dar pressão. Não precisa, tá, gente? Vou passar esse frango pra cozinhar pra lá. Eu vou usar aqui pra fazer as panquetes. Nós vamos fazer a nossa panqueca. Vou te mostrar a consistência da massa, ó. É bem líquida assim mesmo, mas é cremosa. Então ali eu já tô esquentando a minha frigideira antiaderente. Se você não tiver antiaderente, faça com o que você tiver. Contando que você faça essa receita, é muito simples. Você pode também tá usando carne moída no recheio também, tá, gente? Não precisa ser só frango. Se você não tiver frango, um pincelzinho. Se você não tiver manteiga, você pode usar óleo. Aí você põe na frigideira. Passar aqui um pouquinho. Só uma pinceladinha. E vou colocar uma concha de massa. Eu tô usando essa conchinha aqui, gente. Ela é pequenininha, ó. Tá vendo? Ela é pititinha. Então eu coloco uma concha de massa e vou esparramar bem rápido, porque senão ela vai endurecer. E eu não vou conseguir esparramar. Aí você faz o tamanho que você quiser. No fim, pra você que não tem costume, ó. Esperou firmar bem, firmou, é só virar. Muito simples, né? Aí você deixa dourado um lado e deixa dourado um outro. Faz assim até terminar a massa. Minha, tá, gente? Massa de panqueca não pode ser grossa. Olha, gente, o meu frango. Já tá bem cozidinho. Vou tampar ele aqui, ó. Pra ser em borracha, tá, gente? Ó, a panela desengorrada aqui agora. Quanto mais cozido ele tiver, quanto mais cozido ele tiver, mais rápido ele vai desfiar. Tá certo? Então agora é só pegar. Não tem pressão na minha panela, é só sacudir. Você vai dando um saculejão na panela e o frango vai desfiando. tá, gente? Olha como é que o frango fica desfiadinho. E repara no meu frango, gente. Ele tá molhadinho. E é melhor o que que eu vou fazer. Essa panela tá muito funda, vocês não estão conseguindo visualizar. E amanhã eu vou limpar a vela de novo, tá, gente? Então, já viu, né? Embaixinho. Olha, gente, que lindo que tá. Essa receita, vou te ensinar a fazer um frango bem cremoso. Eu vou usar creme de leite, mas se você não tiver creme de leite, ele já vai ficar cremoso, sem creme de leite mesmo. Tá? usando essa colherzinha aqui, gente, de medida. É uma colherzinha de sobremesa. Pode ver que ela é pititinha. Olha aqui, ó. Palminha da minha mão, ó. Tá vendo? Ela é pititinha. Você vai usar uma colher dessa de maisena. Não é cheia, tá, gente? É rasa assim, ó. Rasa. E aqui, ó, eu tenho meia xícara de leite. Vou despejar aqui, vou desmanchar isso aqui. Bem desmanchadinho. Pra não ficar pelotinha de maisena. O amido de milho aí, né? Pronto. Tá dissolvido. Agora, gente, eu vou despejar a mistura aqui, de uma vez, assim. E vou mexer. O que que acontece quando eu faço isso? Eu vou unir esse frango, pra quando eu pôr a minha panqueca, não ficar aquele frango seco, caindo nas beiradas. Isso aqui você pode fazer com todas as suas receitas que vai frango. Eu sempre faço assim. Até na pizza, eu fiz assim. A minha pizza de frango, lembra? Que eu fiz pra Sara? Então, foi por isso que ela ficou molhadinha. Porque eu coloquei... Olha lá. E não dá gosto de maisena. Você vai deixar isso aqui cozinhar, tá? É muito pouca maisena pra muito frango. Então, você vai deixar isso aqui cozinhar bem cozidinho. Deixa eu te mostrar de pertinho. Olha lá. Olha aí. Tá vendo como é que o frango tá cremoso? Não precisaria, mas... Eu vou acrescentar nesse frango agora, ó, uma caixinha de creme de leite. Ó, de creme de leite. Meia caixinha. Senão vai ficar muito aguado e eu não quero aguado. Nesta hora aqui, se eu quiser, ó, folhinhas aqui, ó. Umas folhinhas de manjericão. Vou pôr em... Só pra dar um cheirinho. Olha. Então, o nosso frango tá pronto. Prontinho. Temperadinho. Na medida que você quiser. Eu vou pôr o molho pronto. Mas eu sempre gosto de fazer meu próprio molho, tá, gente? Só que hoje, excepcionalmente, eu vou usar o molho pronto. Porque já tá bem tarde. E eu estou com muitos discos, tá? Esse último aqui deu esse gigantão aqui, ó. Pra não sobrar massa. Mas foram dez... Dez discos. Desse tamanho aqui, assim, mais ou menos, ó. Um palmo. Ó, um palmo meu. Tá vendo? Então, agora, bem simples. É só você pegar uma porção, assim, bem generosa. Porque eu não gosto de panqueca sem recheio, né, gente? Então, vamos rechear. Você vai enrolar. Ó. A primeira. Apara. Vou numa forma, onde você quiser colocar. Pra você levar no forno, pra gratinar. Ninguém, né, gente? Olha. Tô pondo minhas delícias aqui. Vou enrolar. Ó, gente. O recheio é a conta, tá? Vou pôr mais nessa aqui, porque ela ficou muito grande. E o recheio é a conta, ó. Das dez panquetas, tá bom? Então, é bem... Compensa muito. Esse aqui vai ficar bem... Olha, gente, o tamanho disso. Vai ficar bem grandão. Então, agora eu vou pegar um molhinho pronto. O sachêzinho. E vamos jogar assim, ó. Você faz seu próprio molho aí na sua casa, tá? Quando você for fazer, me marca lá no Instagram. Arroba Daniela Sá Oficial. Vamos pegar umas folhinhas aqui do meu manjericão. Vamos jogar. Tenho aqui a mussarela. Que eu também vou jogar por cima. Tudo bem gostoso. Agora eu vou levar no forno. Meu forno já tá pré-aquecido. Eu coloquei 200 graus. E vamos levar pra gratinar. Gente, olha a situação da cozinha. Então, enquanto a panqueca vai gratinando, eu vou limpando essa cozinha. Não vou lavar essa louça hoje. Só vou lavar amanhã. Porque, como eu disse pra vocês, tô bem cansada. Então, eu vou só ajeitar aqui essa pia mesmo. Guardar as coisas. E a louça eu lavo amanhã, né, gente? Porque eu também não sou diferente. Dei uma organizada na bagunça, gente. Resumindo, ficou do mesmo jeito. Mas tá bom. Organizei lá em cima da pia. Amanhã, com quecas do forno. Olha aí. Que delícia que ficou. Ficou muito bom. E aí no recheio, tá? Olha só, gente. Ui! Esse recheio bem cremoso, olha lá. Vou pegar assim pra vocês verem. Olha, gente, como é que tá o recheio. Viu só? Como é que fica gostoso. Ó. A massa tá bem fininha, tá vendo? Olha isso. Olha isso. Espero que aí de casa você tenha gostado dessa receitinha maravilhosa. Pra me dormir, que eu tô bem cansada, gente. Mas é isso, tá bom? Muito obrigada pelo carinho de vocês. Um super beijo. Quem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, gente.